O meu pai, ele era médico e eu acompanhava ele desde criança no hospital. Era muito gostoso ver a relação que as pessoas tinham com ele e eu queria ter aquilo também algum dia da minha vida. Eu me chamo Kelvin Lillian M. Rodrigues, tenho 23 anos e faço parte da primeira turma do Medicina do Claretiano. Obrigado.